Olá, meus queridos e amados ouvintes, o canal Olho de Deus, celebridade novamente por aqui mais uma vez para trazer as últimas notícias do mundo dos famosos e dos reality shows para vocês. Mas antes de te atualizar, pedimos para você que é novo que se inscreva no canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho de todas as notificações para que você possa ficar por dentro dos próximos vídeos quando postarmos por aqui, para você que curte esse tipo de conteúdo, tá bom? Sim, bora com as notícias, galera, que estão bombando aí nas últimas horas. Primeiramente, vamos falar aqui para vocês sobre Bruna Grifal, ela que tem sido bastante polêmica dentro e fora da casa, né? Tem rendendo aí bastante assunto sobre a atriz. Ela que fez aí uma revelação bombástica de quem ela quer por perto, de quem ela mantém relações ainda após reality e quem ela quer também ver bem longe dela. Então, galera, a Loira revelou ali nas suas redes sociais que ela tem um grupo, eles formaram, né? Um grupo após o confinamento e esse grupo, ela fez questão de comentar que ela mantém-se em amizade com as desérticas, né? E as pessoas que ela fala todo dia é com a Amanda, Larissa, que ela está tendo também uma boa amizade ali com o pessoal do outro grupo. Por exemplo, ela citou a Marvila, citou o Gabriel, né? Então, está tudo certo, né? Já que ela mantém ali... Ela falou, inclusive, de Sara, que ela mantém também contato com Sara Lini. É bacana, né, gente? Porque depois que sai do confinamento, é uma outra situação, uma outra realidade, né? A ficha cai, muitas coisas que eram importantes já não são mais. E eles acabam, né, vendo que o melhor pra todo mundo é se dar bem, né? Que a rixa, né, a disputa ficou dentro do confinamento. Agora a vida que segue, né? E eu acredito que nessa vida, quanto mais amigos, né, ou menos inimigo pudermos ter, é melhor pra cada indivíduo, né, pra cada ser humano. Então, tá aí as falas, né, as revelações de Bruna Grifal que estão rendendo aí. E, meus amores, uma outra notícia bombástica aí do casal do reality, né? O famoso casal Larissa e Bruno, né? Segundo as fontes, não estão mais juntos. Fontes bastante seguras, eles estão separados, não é? Ainda não disseram oficialmente até esse exato momento, mas a gente percebe também, né, que eles foram um casal meio que, a meu ponto de vista, eles firmaram ali uma aliança pra permanecer no game. Para o fim, houve aquele carinho ali, mas a gente não via muita sintonia, não. Mas a gente sabe também que após tudo isso, poderia sim acontecer um romance, né? Como Sara ali e Alface tá aí vingando, já até se assumiram. Por que não Alarissi e o Bruno? Só que, gente próxima, o casal diz que eles não estão mais, que vão oficializar, né, o término. Por quê? Alegando aí, claro, né, o que eles sempre alegam quando não quero dizer a verdade. Que tem caminhos diferentes pra seguir. Projetos diferentes pra serem consumados. Que Larissa vai fazer outras coisas, Fred e Bruno outras coisas. que não tá batendo a agenda, que eles precisam, cada um, fazer o seu. Eu acredito aí que eles devam se pronunciar nas redes sociais, né, pra avisar principalmente aos fãs, né, que torcem pelo casal, né, que eles vão, que realmente o término chegou. Eu gostava deles dois juntos, achava bacana o Fred e a Larissa. Gostaria que eles continuassem. Mas se não deu, né, cada um sabe o que é melhor pra si. Deixem no comentário de vocês aqui embaixo, galera, o que vocês acham? Vocês curtiam o casal? Não? Achavam que eles não combinavam? Era farsa? Enfim, o comentário de vocês é muito importante pra gente, como sempre. Fiquem todos com Deus e até qualquer hora. Tchau, tchau.